Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje eu quero falar com você sobre cinco reclamações dos maridos. Eu recebo muitos e-mails, eu converso com muitos maridos e hoje eu quero falar sobre cinco reclamações dos maridos. Porém, antes que eu fale sobre este assunto tão importante para os maridos e para as esposas, deixa eu apresentar um livro aqui para vocês. Esse livro aqui, 104 erros que um casal não pode cometer. Eu costumo dizer que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Eu coloco nesse livro 104 erros que um casal não pode cometer. Nesse livro eu falo sobre casamento não é achar a pessoa certa, mas sim ser a pessoa certa. Quando a mulher tem que fazer o papel de líder e atropela a liderança do marido. O que fazer quando a esposa se sente viúva com o marido vivo dentro de casa? Olha, casei-me com a pessoa errada, o que faço agora? Gente, esse livro é fantástico. 104 erros que um casal não pode cometer. Adquira o seu ainda hoje lá no meu site, vai abençoar muito o seu casamento. Vamos então para o nosso assunto de hoje. Cinco reclamações dos maridos. Primeira, minha esposa não me respeita como o líder da casa, como cabeça do lar. Quando Paulo escreveu sua carta aos efésios, ele colocou uma regulamentação divina para o bem-estar da família, do relacionamento. Ou seja, o marido é o cabeça do lar. Deus colocou o homem na família para ser uma figura de autoridade e quando a mulher, os filhos não reconhecem o homem como figura de autoridade, eles quebram o princípio de autoridade. E quem quebra o princípio de autoridade é quebrado pelo princípio. Preste atenção, esta é uma das reclamações do marido. Minha esposa não reconhece a minha liderança. Isso fragiliza o casamento. A segunda reclamação dos maridos é, minha esposa não reconhece o meu valor. Preste atenção, o elogio dos amigos é importante. O elogio do pai e da mãe é importante. O elogio dos irmãos é importante. Porém, nenhum outro elogio é mais importante. Nenhum outro reconhecimento é mais importante do que o reconhecimento da esposa. Quando a minha esposa reconhece o meu valor, ela me eleva, me motiva, me inspira, me abençoa. Você, esposa, reconhece o valor do seu marido? Um marido não reconhecido vive pela metade no seu casamento. Terceira reclamação dos maridos. Minha mulher é muito irritadiça. A bíblia diz que uma mulher irritada, resmungona, é semelhante a uma goteira na casa em dia de chuva. E a bíblia diz que é melhor morar no deserto do que em uma casa com essa mulher que parece uma goteira no dia de chuva. Se o casamento é uma viagem, viajar ao lado de uma pessoa que vive irritada é insuportável. Bem-aventurado é o homem que tem ao lado. Uma mulher calma, serena, tranquila e emocionalmente equilibrada. Você é uma mulher equilibrada, calma, serena, com espírito dócil, que é de grande valor aos olhos de Deus. Uma mulher irritadiça torna o relacionamento insuportável. Quarta reclamação de alguns maridos. Minha esposa não é romântica. Vamos pensar no casamento como uma construção. O amor sacrificial é a base, o fundamento, é o alicerce muito importante. Agora o amor romântico é a pintura, a textura, a sanca, o lustre, o tapete. Você já viu uma casa com excelente alicerce, mas sem reboco, sem textura, sem pintura, sem lustre? Como seria uma casa assim? Assim é um casamento sem romantismo. Um casamento sem romantismo é como uma casa, de repente, com um bom alicerce, mas não agradável, confortável, bonita. No seu casamento há romantismo. Esposa, você é uma esposa romântica. Pense nisso. Quinta reclamação de alguns maridos. Minha esposa não liga para o aspecto sexual no casamento. Vou repetir o que eu tenho dito em algumas palestras com uma certa frequência. Um casamento sem sexo é um casamento morto. O sexo é o termômetro de um casamento. O sexo é o termômetro de um casamento. O sexo não é opcional na relação de casal. É vital. Por isso a Bíblia diz que os dois, ao se casarem, se tornam uma só carne. E uma só carne acontece quando há o coito, o diálogo sexual. Bem-aventurados são os maridos que têm uma esposa que dá importância e o devido valor ao aspecto sexual dentro do casamento. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário. Deixe sua sugestão. Deixe aqui a marca da sua audiência. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso canal na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Deus abençoe seu presente, seu futuro. Deus cerque você com toda sorte de bênção. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Ah, outro sim. Eu vou falar também no próximo vídeo sobre as cinco reclamações de algumas mulheres.